O Miranha tem um recado pra você Fuma não, cingaro da Curse Salve galera, estou aqui com vocês E um tempinho que eu passei parado com o canal Eu estou finalmente me organizando Estou voltando com o canal Então vamos mostrar aqui um pouquinho Vamos começar agora com o Devil Rising E ainda vou gravar outras coisas Talvez hoje mesmo, mas não vou postar tudo em uma vez Mas já está organizando tudo direitinho O DBO do momento Abriu recentemente Vou mostrar um pouquinho pra vocês O servidor aqui, o que tem no servidor Como ele é, tudo direitinho Aqui é o Reborn Não sei o level mínimo do Reborn Deve ser 250 e o máximo de 600 Para ser padrão NPC que vende Stamina, NPC que vende Senso Aqui tem um carinha Aqui, NPC que vende Blast Survival Tem uns eventos aqui Eu consigo passar? É, não tem um level suficiente Eu consigo clicar? Não consigo clicar pra ver, infelizmente Vamos pegar aqui nosso baú inicial Nossos itens Eu uso a luvinha Eu uso a luvinha Eu uso a luvinha Eu uso a luvinha Fica com o ticket, né? Aqui tem o que? Desse outro lado Tem um goldzinho E um Senso root Ai gente, aqui ó O Senso root aqui Reala 25k A Senso verde Reala 50k A Senso red A Senso verde não é infinita, viu? A root é infinita A verde não é infinita Reala 50k E realando Eu acho que Não sei se é 75k Ou é 100k É a senso vermelha A red É, vamos Dar um high aqui Pronto O servidor aqui Tem aqui Torneio Arena Cast Trainers Entendeu? O Yama novamente aqui Vamos ver o que tem aqui Em cima Temos a navezinha aqui Daqui a pouco A gente vai Vamos olhar aqui a nave logo direitinho O que que temos aqui Aqui na nave é que temos aqui Earth, Sun City, M2, DJI, Island, Sufuso, Zelda, Vegeta, Namek, Lude, Premium, Boa, Island, Destroy, Island, Rudo, C17, Guardian, Ramura, Takeda, Meriana, Mystic, Saara, Flame, Planet, Omega, Planet, Flores, Planet Temos esses locais aí Alguns novos Outros não E tem mais depósitos aqui Subindo aqui em cima Temos aqui Um ferreiro E o craft delivery Aqui no ferreiro Aqui é Pra você avançar o tier do seu item Vou dar um exemplo Eu falo com o NPC aqui Ah Posso craftar alguns itens Se você me trouxer Se eu falar aqui Itens Basta me dizer o nome Do item que você deseja Melhorar a qualidade Que direi Os necessários Ou seja Vamos dar um exemplo Vamos supor que eu tenho aqui Um Janimba Helmet Entendeu? Eu quero avançar ele pro tier 1 Que é aquele sistema de raridade Eu falo Janimba Helmet Eu falo Janimba Helmet Ele fala Para craftar esse item Vou precisar de um Janimba Helmet 25 bolsas de ouro E 10 tier E 10 tier 1 essence É 10 tier 1 essence O nome do item é tier 1 essence Então com esses itens aqui Eu entregando o NPC O NPC vai transformar O meu Janimba Helmet Em um Janimba Helmet tier 1 Entendeu? E aí o cara vai Melhorando os itens Onde eu arrumar as essências Não sei Tá? Você fala com o ferreiro aqui Craftar seu item aqui E pega ele aqui no delivery Tá bom Aqui eu tô aqui com Com essa auréola Aqui né Comprar um Blaze aqui Pra sumir ela Vamos escutar Resgatador de prêmios Aqui você pega prêmios Que o ADM dá Aqui o servidor tá Pega esse aqui O servidor tá aqui Teve Tá tendo um evento de páscoa E etc né Então Tá bem decoradinho aqui Aqui no servidor O que acontece Tem essas arvorezinhas aqui Você clica nela Só leva 400 Pode clicar aqui É só É só leva 400 Mas eu vou Mostrar um negócio legal aqui Com esse bichinho aqui Que eu peguei aqui A pessoa pode decorar As árvores do servidor Então 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 leva pra Da speed up Ou seja A gente encontra Essas arvorezinhas aqui Vou clicar no item aqui Vou clicar nela Decorei Tá vendo Tô decorando Quem já leva 400 Mais Já pode Pegar esses ovinhos aqui Coloridos Esses ovinhos aqui A pessoa troca por skins Pode vir também Uns bosses Entendeu Dá pra ter cuidado Ó Decorei outro Lembrando galera Eu estou level 1 aqui Cria conta agora né Vou Decorar isso aqui Decorei Preciso decorar Só mais uma árvore Decorar mais uma árvore Upei Ganhei aqui Número essa porra 3 1 2 3 10 KK de XP Ou seja Do level 1 Fui pro 86 Decorando a última E aqui Só posso usar novamente Após 24 horas Ou seja Após 24 horas Eu posso ganhar mais um XP Novamente aqui E não é porque Do level 1 Fui pro 86 Que o nível 200 Vou pegar Vou ganhar 2 nível Entendeu Não Vai de acordo Com o seu nível Se você for nível 200 Você vai ganhar Uma quantidade legal De nível Se você for 400 Ganha a quantidade legal De nível Se for 600 Se for 700 Ganha a quantidade boa De nível Entendeu Então Já nem bom Ali em cima Então A pessoa já faz O negócio Tudo direitinho Tem também Aqui o sistema Aqui De Grama alta Só que Pô Os caras Já pisou Aqui nessas graminhas Elas crescem E diminuem Quando você pisa Então Coisa de Sei lá 15 minutos Quando ela está Grande Você pisa nela Você pode ganhar Ovos coloridos Você pode sumonar Um mini boss Para você matar E ganhar Umas recompensas Entre outras coisas Você também pode Sofrer um dano Então Tem que ter cuidado Quando passar Por cima Esse aqui O dano Que você sofre É uma porcentagem Da sua vida É isso Aqui está tudo Baixo Porque os caras Já passam Aqui Já pegou tudo Tem que esperar Uns 15 minutos E cresce novamente Esses matos Tá bom Com o nível 86 Aqui Já tem Aqui Nesse nível 86 A gente já pode Aguentar aqui Umas caves Melhorzinha Então a gente vai Simplesmente Testar aqui Um pouco O XP Do Salvador Tem essa quest Aqui Que é nova Aqui Que é Não Não dá Para mim Não Porque ela É para nível 500 A pessoa tem que ter Esse machadinho Aqui E Nos coelhos Tá dropando Uns coro De coelho Quando você Arruma 500 coro De coelho Que dropa dele E com esse aqui Você pode Arrancar Se faldar Os coelhinhos E pegar Também couro Extra Com essa bichinha Aqui Que é o Recupero Da quest Com 500 coro De coelho Você troca Com o Coelhinho Aqui Por essa Boneswipe Aqui Que é Exatamente Idêntica Igual A uma Boots Vip Entendeu Então você pode Pegar uma Botinha Vip Aqui Praticamente Só Matando Os coelhinhos Então vamos Começar Aqui Vou mandar Um pouquinho Aqui Matar Os bichos Aqui O servidor Aqui Conta Com Alguns Sistemas Como Boss War Tem Sistema De saga Também Aqui Raditz Saga Aqui Deixa eu ver Exclamação Saga Encontra Raditz E derrota Numa luta Eu Não Vou Matar Raditz Aqui Porque Provavelmente Eu vou Morrer Mas É Bem Interessante Mesmo Aqui Aquele Sistema Que Você Não Teleporta Você Fala Com Raditz Raditz Vira Um Monstro Você Matar Ele E Depois Ele Volta A ser NPC Novamente Não Vai Atrapalhar Ninguém Os 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 Estão Aqui Próximo Entendeu Que O Monstro Só Vai Atacar Quem Tá Nessa Água Normalmente E O Aqui É Bem Sobe Nada Praticamente Sobe Nada Nada Mesmo Deixa Eu Boto Aqui Um Big Explosion Um Big Explosion Aqui Transformar Só Nível 100 Agora Mas É Bem Interessante Servidor Aqui Eu Vamos Dar Uma Passada Nos Namex E Vê No Que Que Dá Lá Deixa Eu Matar Aqui Os Bicho Não Me Que As Não De É Isso Ah Tem Que Entrega O Ticket Só Que Começa Com Ticket Já Né Ticket E Entrega O Ticket Sai Da Que Desgraçado Aqui Não Me Que É Pronto Aqui Na Me Que Eu Não Sei Nen Se Eu Tanco Eu Tanco Eu Não Tô Usando Aqui As Coisa Aqui Do Do O Tc Não Porque Eu Não Sou Acostumado A Configurar Mas O XP Legal Dá Para O Pá Bem Parece Tá Tendo Um Evento Sorteio De Invite Então Se Você Invita Plays Entendeu Você Tem Chance De Ganhar Os Melhores Itens E Como Servidor Tem Pouco Plays Tem Coz De Sei Lá Trinta Quarenta Plays As Chances De Você Vai Começar A Jogar Ganhar E Sair São Enormes Muito Sem Conta Que Tem Primeiro Segundo Terceiro É Colocado Provavelmente Né Então É Quase Certeza Que Você Já Começa Já Com Os Itens Bom Se Você Evita Um As Pessoas Né Como Os Caras No Jogo Só Evita Já Já Conta Esse Bicho Aqui Demora Muito Esse Bicho Aqui Mas Dá Até Para Botar Um Que V Boto Aqui Tranquilamente Aqui E Só Aproveitar Mesmo Saindo Daqui Pega Nível Sem Tem Sistema De Minerar Aqui No Servidor Também Tem Sistema De Patch Eu Não Lembro Como É Arrum Patch Também Tem Survival Tem Nossa Tem Tem Bastida De Coisa Pô O Problema É Lembrar Né Lembrar Né Mas É Isso Gente Vídeo Vai Ficando Por Aqui Vou Dar Um Pada E É Isso Depois Eu Retorno Aqui Mostrando Mais Alguma Coisa Aqui Eu Já Levo Um Pado Mostrando Alguma Quest Alguma Coisa Aqui Não Sei Direito Mas É Isso Gente Valeu Falou Um Beijo Na Tchau Tchau